A vacina não tem eficácia contra o novo coronavírus. Ela protege contra o vírus H1N1, H3N2 e o influenza dos tipos A e B. Sabendo da importância da vacina, Dona Maria Dalva, que é portadora de doenças crônicas, compareceu ao posto de vacinação. É bom para a pessoa não dar gripe muito forte. Eu recomendo com certeza para as pessoas, principalmente para os idosos, para as crianças. A aposentada Maria Aparecida também compareceu ao posto de vacinação para tomar a vacina. Muito bom para a saúde da pessoa, precisa. É importante para a gente, para mim é importante. A senhora sempre comparece aos postos de vacinação? Na hora. Quando começa o tempo de ser, já estou quase a primeira. É preciso que a população esteja atenta ao calendário e a atualização da caderneta de vacinação. Várias campanhas no Brasil, elas vêm demonstrando um número inferior de procura pela realização da vacina. E nós não estamos conseguindo atingir a meta. Para que nós tenhamos uma ideia, a campanha da gripe não passa mais do que 50% na sua maior totalidade de grupos de população alfa. Então nós pedimos que realmente a população possa, de uma maneira, conversar com as suas secretarias municipais de saúde. E assim defina um horário, defina um local, defina uma forma de melhor colocar a sua caderneta de vacinação em dias. De acordo com os dados da Fundação Municipal de Saúde, o grupo com menor cobertura até o momento tem sido o das mães no pós-parto, com 42,69% da cobertura vacinal. Em seguida vem o grupo das gestantes, com 51,2% e as crianças com 56,12% da cobertura vacinal. A diretora de vigilância da Fundação Municipal de Saúde faz um alerta à população. A vacinação, a campanha, continua no sentido de que se consiga atingir. Por exemplo, em Teresina, nós ainda temos, precisamos vacinar ainda 45% das crianças menores de 5 anos. Porque os estudos internacionais e nacionais demonstram que esses grupos prioritários são os que mais adoecem, que mais adoecem gravemente e que mais morrem. Portanto, é preciso vacinar. Muitas pessoas estão deixando de comparecer aos postos de vacinação com medo de contrair o coronavírus. Eu queria esclarecer aos responsáveis pelas crianças que as unidades básicas de saúde que estão fazendo vacina de rotina, inclusive a da gripe, elas estão obedecendo a todo o protocolo da Anvisa. Portanto, vamos dizer, o risco de contaminação numa unidade básica é o mesmo de você estar na rua. Portanto, vacinar é preciso.